E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aqui, quebra essa panóis aí, compartilha em todos os grupos aí e deixa um comentário. E aí, amor? Exatamente. Vamos falar sobre o Tiago Leifer, que respondeu o Ícaro Silva, sem responder o Ícaro Silva. Na verdade, toda essa treta que rolou... Ele arregou porque fala o nome. Ele fez igual o Moro, né? Não fala o nome. É, entendeu? Ele falou mais do incômodo que tudo isso rolou, mas ele fez um vídeo resposta, gravado, sentado, numa cadeira gamer, abrindo o seu coração e dizendo, não gostei. Não gostei, estou chateado, expôs ali os meus pais, a minha religião, problemas pessoais meus, não gostei. Expôs a pele rosa dele, expôs a pele rosa, expôs tudo. Vamos ver então o que o Tiago Leifer fala neste vídeo. É bomba. Vamos lá, né? Mas antes eu quero te pedir 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Roma 2020, o canal do James e da Sol, o canal que fala para você tudo o que está acontecendo lá na Roma, lá na Itália, mas não só lá, também no resto da Europa. Queria que você desse uma chegadinha aqui no canal deles. Faz aquele comentário. Seu comentário é muito importante. Olha só esse último vídeo deles aqui, ó. O mercado para fazer o jantar de Natal. Quanto será que custa para você fazer um jantar de Natal lá na Itália? O link do canal Roma 2020 TV estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, mas não esquece de ir no último vídeo e fazer um comentário. Seu comentário é muito importante. Valeu! Foi mal. Sem volume, né? Foi mal. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Roma 2020, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí? Exatamente. Eu te mandei o link e a gente vai ver então o que que ele fala em relação a toda essa polêmica aí. O Ícaro chamou o Big Brother de Big Boster Brasil e ele não gostou, tomou as dores. E vamos ver então. Até o pessoal falou assim, a treta continua. Porque o que acontece? Depois que ele postou esse vídeo, se você olhar ali nos comentários, só os verificadinhos, né? Só os verificados. E o pessoal estava com medo de se posicionar em relação a esse assunto, porque falou assim, ah, eu gosto dos dois. Eu gosto do Tiago Leifert e gosto do Ricardo. Nossa, oito minutos disso? Não, só o comecinho. Fala pra mim que tem um resumo. Só o comecinho. A gente assistiu só o começo. E aí o pessoal falou, poxa, eu não preciso necessariamente estar do lado de nenhum dos dois. Até porque, né, se eu falar alguma coisa eu vou ser cancelado. Então, tipo, gosto dos dois. Vamos ver. Aí o pessoal ficou meio assim, mas... Vamos ver aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vamos ver então, mas ele está bem abatido, Alessandro. Ele está abatido, ele está sofrendo. Eu fico tão triste quando eu vejo um global abatido. Ele está abatido. Corderosa, tá ligado? Cadê aqui? Tiago Leifert aqui. Nossa, tudo branco lá, mano. Meu Deus, parece um umbral. É umbral o nome daquela quebrada lá dos espíritas? Não sei. É, aquela quebrada lá que é tudo branco, quando os caras estão na passagem. Tem um nome, acho que é umbral o nome do lugar. Tudo branco assim, ó. Nossa, porque tem... Mano, tem... Como é que é o nome? É... Tem quadro no teto? Ah, não. Isso aqui deve ser fundo verde. Isso aqui, ó. Tem quadro no teto. Mais um escritório aqui seu, hein? É uma galera gamer essa daí, né? Nossa, isso aqui o cara... Então vai, vai. Dá play aí, vamos pro que ele tem a dizer. Camiseta da NASA. A galera estava ansiosa pra saber o que que o assunto... Talvez não queiram assistir esse vídeo. Tudo bem, não tem problema nenhum. Ah, isso aqui acho que é fundo verde, na boa. Isso aqui acho que não é o quarto dele, não. Tem mesmo pra vir aqui. Acho que eu perdi o time do do assunto. Mas é que... Esses últimos dias foram importantes pra esfriar a temperatura e pra eu me acalmar também. Porque eu achei que eu tinha escrito algo super óbvio e uma constatação simples até sobre como as coisas funcionam. Mas o que eu disse foi jogado pra um lugar que não é meu? Catapultado pra lugares que eu não, que eu desconheço, que não foi o que eu falei. E vocês sabem que não foi o que eu falei. Vocês que me seguem, vocês mandaram mensagem? Eu... Você vai chorar, irmão? É, parecia que ele ia chorar, mas... Rapaz, eu pensei que ia descer uma lágrima agora, mano. Tá abalado, tava... Nossa, pegou no psicológico. Quero pedir desculpa, então, pra eu ter falado que ele era rosa, então. Porque essa galera rosa, às vezes, eles ficam meio chateados de... Quando eles percebem que eles são rosa assim, eles falam, eita porra. Eles pedem desculpa pro Seron, e pede, é... Fui. Atacado por causa da minha religião. Ele não pediu desculpas. Opa, opa, opa. Ele não pediu desculpas. Quem atacou ele pela religião? Aí eu sou contra. Aí tá errado. Vou atacar a religião, a família. Não, aí não. Aí não. E eu não fiz isso em nenhum momento, tá? Eu não ataquei a família de ninguém. É. Aí não, aí tá errado. Eu não ataquei a família de ninguém. Eu não ataquei a trajetória de ninguém. Não fiz isso em nenhum momento. Minha postagem tá lá, só não. E por último, nessa... Nesse delírio que aconteceu nos últimos dias, no último parágrafo, de uma carta que foi escrita pra mim, citam, tripudiam, na verdade, né, ironizam, um problema pelo qual eu tô passando, que nem eu tô preparado pra falar. E aquilo me tirou de um jeito que eu achei que não fosse possível, sabia? Depois de tantos anos trabalhando na comunicação e na mídia. Eu achei que não ia conseguir. Mas, realmente, eu parei de enxergar tudo e eu fiquei muito transtornado com aquela última parte. Então eu vou ignorar. Por agora. Eu não sei do que ele tá falando. E vou ignorar também os ataques ao meu pai, à minha família, à minha religião. Eu gostaria só de... Não, na moral, atacou a religião é muito filha da puta. Não sei quem atacou, que nem ele tá falando, mas atacou tá errado. Atacou, perdeu a razão. Não se ataca a religião de ninguém. Lamentar. Fala disso, ele é o quê? Eu não sei. Fala nisso, ele é do candomblé? O que que ele é? O que que ele é? Ele é... Deixa eu seguir o vídeo. O que eu disse foi usado, esqueci o verbo, o verbo é usar, pra ferir pessoas que não tem nada a ver com o assunto. E numa causa que também não tem nada a ver com o assunto. Eu lamento muito. Eu fiquei muito triste que o que eu fiz, defender meus colegas e meu trabalho, foi usado pra machucar outras pessoas. Que nunca foi essa a minha intenção. Se você se feriu com o que eu falei, eu lamento pra caramba, porque não foi essa a minha intenção. Mas isso não é um pedido de desculpas, sabe? Aí eu gostei. Aí eu gostei. Eu não gosto desse povo que fala, ó, se você se ofendeu com a minha opinião, desculpe. Não, tem que ser assim, não é, irmão? Não tô pedindo desculpas pra você não, viu? Tá ligado? Só lamento. Eu gosto de gente que fala, mano, só lamento. Aí eu gostei. Aí eu gostei. Pra machucar outras pessoas. Porque nunca foi essa a minha intenção. Se você se feriu com o que eu falei, eu lamento pra caramba, porque não foi essa a minha intenção. Mas isso não é um pedido de desculpas, tá? Eu só lamento mesmo. Eu fico triste. Quando eu disse, e tá lá bem claro. Vamos então voltar ao cerne da questão. Provavelmente ajudamos a pagar o seu salário. Eu errei. Não é provavelmente. Nós ajudamos a pagar o seu salário. O seu, o do Boninho, o meu, o do Luciano Huck, o do Mion, o de todo mundo ali. Assim como o trabalho de todo mundo da Globo, dos atores, atrizes, técnica, maquiagem, camareiros, figurino, toda essa galera. Comercial, jurídico. Ajuda a pagar o meu salário. Ajudava, né? Porque eu saí. O Big Brother faz toda essa grana? Caramba, Big Brother. O Big Brother, onde tá a ofensa numa constatação simples dessa? De saber que o nosso trabalho, todo mundo junto, um ajuda a pagar o salário do outro. Tá, mas e a concessão? E a grana do governo que vai pra Globo? Ou seja, eu tô pagando por isso? É isso que eu estou ouvindo? Eu estou pagando essa cadeira gamer? Eu estou pagando essa sala que parece um umbral? Eu não lembro se é um umbral, mas parece. Não é um umbral. Não é um umbral? Procura aí depois pra mim aí. Tem um lugar lá que os espíritas falam que é todo branco, assim, pá, eu achava que era um umbral. Tá ligado? Se pegar isso que eu falei, transformar em qualquer outra coisa, eu não vou acompanhar. Eu não vou até lá. Porque não foi isso que eu disse. Então quando eu acordo e vejo fogo amigo, porque não é uma pessoa de uma outra emissora, não é uma pessoa, não é um filósofo que não tem nada a ver, é um colega que tá aí do estúdio do lado e que poderia sim estar no camarote, sei lá, se foi convidado. Não sei, tá? Não perguntei. Mas poderia, tá? Porque é uma pessoa legal, uma pessoa interessante. Esse é um grande personagem. Ele desdenhando do nosso programa dessa forma, do meu trabalho, chamando de bosta e de medíocre. Ô, Tiago, é o Big Brother. Tiago já assistiu Big Brother? Será que alguma vez ele já assistiu? Será que alguma vez ele pensou assim, cara, na boa? Vou perder 10 minutos aqui da minha vida assistindo esse programa. Mas ele faz um programa, né? Não, mas ele só faz, ele só apresenta. Assisti mesmo, sentar e falar assim, quer saber? Deixa eu ver pelos olhos desse povão o que eles estão vendo. Porque às vezes do posto de Tiago Leifert, ele olha e fala, mano, olha que trampo foda que a gente tá fazendo aqui. Eu, camareiro, fulano, beltrano. E traz as coisas e tal, porque ele tá olhando de um outro ângulo. Eu queria que ele visse pelo ângulo do brasileiro que gosta dessa porcaria. Que senta na frente da televisão e fala assim, cara, eu quero que me entretenha. Eu queria que ele visse desse ângulo, pra ele falar assim, não. Mas é, ele fala essa questão. Tá ligado? Óbvio que eu reagir. E reagiria de novo. Mais um pouquinho de contexto. Nossa, ele leva o Big Brother... Não, ele tava chateado. Ele chama pro coração o Big Brother. Tipo assim, ele não tá puto porque mexeu com a Globo. Ele tá puto porque mexeu com o Big Brother. O Big Brother fez ele e falou assim, não, peraí, irmão. Por isso que eu falo que o posto dele é outro. Ele olha as coisas por um outro ângulo. Do posto do Tiago Leifert, ele olha o Big Brother e fala, mano, olha o que nós conseguimos. É, mas ele vai olhar... Ele não vai olhar o entretenimento que tá sendo levado. Ele vai olhar o dinheiro que tá entrando na empresa. Sabe quem é o Tiago Leifert? Olha quem tá anunciando, olha o público que tá assistindo. Ele olha o número, né? Eu vou te falar agora quem é o Tiago Leifert. O Tiago Leifert é como o dono do McDonald's. O dono do McDonald's, ele olha os números, ele olha os clientes, ele olha as pessoas, tá ligado? E ele olha por um outro ângulo de visão. Então no ângulo de visão dele, ele fala assim, mano, abrimos várias lojas, estamos na China, estamos em Cuba. Não, em Cuba não estão. Estamos em... Ninguém tem... Em Cuba, de Cuba faliu. Estamos na Rússia, estamos em todo lugar e não sei o que, não sei o que lá, mas ele tinha que olhar pelos olhos do Alessandro. O Alessandro entra no McDonald's... Se ele vier olhar pelos seus olhos, ele não vai mais... Mas eu acho que tá acontecendo com o Tiago Leifert. O Tiago Leifert tinha que olhar pelos olhos do cara que senta na cadeira e fala assim, cara, deixa eu assistir 10 minutos de Big Brother pra ver se minha vida muda. Porque na cabeça dele, o que que ele tá vendo? Ele tá vendo, mano... Números, dinheiro. Não, não é só isso. Ele tá vendo assim, ó. Ancianos, audiência. Ele tá vendo câmeras, ele tá vendo toda a infraestrutura. E se você olhar por esse ponto, você fala, cara, que foda o que a gente tá fazendo. Sabe por que que ele tá olhando também por a questão do dinheiro? Porque em um determinado momento do vídeo, são 8 minutos de vídeo, mas ele fala que na pandemia, só quem não parou na emissora foi o Big Brother e o jornalismo. E o que foi que eu falei? E a gente fala, e nós continuamos aqui e tal, trazendo o anunciante e tal. Eu não disse isso várias vezes, o Alessandro disse isso várias vezes. O Alessandro disse. Então ele tá olhando de um ângulo que ele... Se você olhar pelo ângulo do Tiago, o Big Brother é foda. Porque pensa bem, você botar aquele bagulho todo pra funcionar. Agora olha pelo ponto de vista do brasileiro. Tá ligado? Que a... É, tem que ver também que tipo de brasileiro também, né? Também a gente tá... Isso. Do meu ponto de vista, eu vou falar, nossa, que merda. Que nem quando eu entro no McDonald's hoje, eu entro no McDonald's, eu falo, nossa, que merda, né? Tipo, cadê o dono do McDonald's que não vê pelos meus olhos? Vamos ver o que mais o Tiago vai falar aqui. Em 2020, quando a pandemia começou, na Globo só duas equipes estavam trabalhando. Meu? O jornalismo, criando conteúdo, né? Claro, tinha um monte de gente no home office, mas... O jornalismo, aqui eu sou grato. E a equipe do Big Brother Brasil. A gente tava morrendo de medo. Claro que tava, todo mundo tava. No começo a gente trabalhou sem máscara, lembra? Ah, você tava morrendo de medo! Você ficou... Puta merda! Ele tava morrendo de medo! Irmão! Ah... Não, eu quero ficar grande. Essa eu... Não, essa eu quero ficar grande. Eu não quero ficar pequeno aqui. O Tiago Leifer, que é playboy até a tampa, que tem pai poderoso na Globo. O Tiago Leifer estava morrendo de medo! Mas e o pessoal que... Os seus repórteres, a qual você é muito grato, o pessoal do jornalismo, que foi atrás dos comerciantes, caçou a Globo, caçou comerciante, a Globo caçou. Irmão, a Globo... Meu Deus do céu, a Globo caçou. Não, vamos lá com os fiscais. Olha lá, tem um aberto. Não foi só a Globo não, viu? Outras emissoras fizeram isso também. É bom deixar claro isso daqui também. Não foi só nessa aqui, a Globo não leva sozinha. Teve outros que fizeram. Mas o Tiago Leifer gelou, ele falou, meu Deus, e se fizerem comigo o que estão fazendo com o cara que vende calçados? E se fizerem comigo o que estão fazendo com essa gente na rua? Que... Rapaz, eu vivi pra ouvir essa. Eu vivi. Deus, obrigado, Deus. Obrigado pela saúde. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha esposa. Obrigado pela minha vida. Por eu ter ouvidos pra poder ouvir essa. Obrigado, Senhor. Obrigado. Ai, só essa já apagou meu dia. E meu dia foi foda hoje. Não tá fácil pagar meu dia. E meu dia hoje foi show. Nossa, o Tiago Leifer ficou com medo. Vamos ouvir ele com medo de novo? Eu quero ouvir de novo isso. Morrendo de medo. Claro que tava. Todo mundo tava. No começo a gente trabalhou sem máscara, lembra? Ó. A gente tava morrendo de medo. Claro que tava. Todo mundo tava. No começo a gente trabalhou sem máscara, lembra? O MS não deixava usar máscara? Não precisava usar máscara no começo. Então a gente trabalhou lá, sem máscara. E o Big Brother foi muito importante naquele ano. Muito importante. Pra quem? Pra quem o Big Brother foi importante? Sei lá. Pro bolso dos globais. Por isso mesmo. 21. Particularmente, pessoalmente, agora falando uma nota minha mesmo. E até explico também, talvez, a minha reação. Minha esposa tava grávida em 2020. Eu continuei trabalhando. E quando o Big Brother ia acabar... Graças a Deus, hein, Tiago? Porque mó galera não conseguiu. Inclusive graças a Globo. É foda isso, né? Mó galera não conseguiu trabalhar, inclusive por culpa da Globo. A gente esticou mais cinco dias. E eu tava com medo. Minha mulher tava grávida. Tinha gente morrendo. Exato. Durante esse tempo todo, a equipe do Big Brother, as pessoas lá perderam parentes. Perderam amigos. Teve gente que teve de sair por dois, três dias enlutados pra enterrar um parente e voltar pra trabalhar. Aí quando eu acordo e vejo fogo amigo de novo. Um colega falando que o nosso trabalho, ainda mais nesse contexto todo, é uma bosta e é medíocre. É óbvio que eu fiquei pistola. Óbvio que eu fiquei chateado. E óbvio que eu reagi. E eu... É isso, mano. Ele é o dono do McDonald's, mano. Ele enxerga a coisa por um outro ângulo. Lógico, né? Olha o que ele fala. Olha o jeito que o Thiago live. É que o Thiago deve estar na linha de frente do bagulho. Então o que o Thiago enxerga? O Thiago enxerga o seguinte. Gente, nós temos aqui um tabuleiro. E nesse tabuleiro, cara, eu vou precisar de você. Câmera, vou precisar de você. Maquiadora, vou precisar de você. Carinha que limpa a piscina, vou precisar de você. Boninho, vou precisar de você. Fica por aí, tá ligado? Vou precisar de você. Vou precisar de fulano. Vou precisar de ciclano. Gente, vamos fazer uma oração. Vamos fazer aqui uma oração. Tudo vai dar certo. Nós vamos conseguir. Vamos manter a Globo em pé. Porque é o Big Brother que mantém essa merda em pé. E ele tem toda razão. Ele tá entrando muita nociência. Eu falei muito isso. Eu falei muito isso. Falei, mano, a Globo pode estar quebrada. Mas assim, quem tá mantendo a Globo é o Big Brother. Porque você, idiota, tá assistindo. Vai ser um por mês agora. Não, vai ser um... Nossa. E aí ele enxerga a coisa por esse ângulo. Por isso ele ficou putasso. Porque ele falou assim, peraí, irmão. Você tá falando que todo o meu trabalho é aqui pra manter algumas pessoas transando e... Não, algumas não transam, né? Algumas pessoas discutindo futilidades, bebendo e passando noites aqui... Embaixo do edredom. Embaixo do edredom. Você tá tirando o meu trabalho, irmão? Você tá me tirando? Você sabe o quanto é difícil colocar pessoas numa casa luxuosa e fazer essas pessoas transarem e beberem? Tá de sacanagem? Não, eu entendo ele, velho. É assim, ele vê por esse ângulo. E por esse ângulo é... Não, se você pensar bem, por esse ângulo o Big Brother é foda. Você olha assim, você fala, mano, olha o ângulo do Tiago. Olha pelos olhos do Tiago. O que o Tiago tá vendo? Ele tá vendo milhões de pessoas... Milhões assim, milhares de pessoas pra poder fazer um negócio funcionar. E é o pessoal do marketing, é o pessoal do jurídico, é o pessoal da limpeza, é o pessoal da maquiagem, é o pessoal... É esse o ângulo que o Tiago tá vendo. Ele ficou com medo, ele ficou com medo na pandemia, eu vivi pra ouvir essa, ele ficou com medo. Imagina o quanto ficou com medo, Tiago, a mina que vende alface pra mim. Alface, Tiago, ela trampa numa Kombi. Ela trampa numa Kombi. Essa sua cadeira que você tá usando vale mais do que a Kombi dela. Nessa cadeira sua aí que você tá usando, vale mais do que a Kombi dela. Essa mulher, não... Essa mulher que tem três filhos, marido e três filhos. Ó, vou deixar uma coisa clara. A mulher tem marido e três filhos, é ela que comanda a barraca, todo mundo, é a família que trabalha nessa barraca. Essa mulher não pôde trabalhar. Enfrente ela, enfrente Tiago, 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 enfrente ela, tem um açougue. O açougue podia funcionar. Mas a moça da alface não. Se o açougue falasse assim, quer saber? A partir de hoje eu vou vender hortaliças também. Quebrava a mulher. O açougue pôde trampar. A mulher não pôde, porque a mulher ia contaminar geral. Em plena cidade de Tiradentes, onde tem esgoto aberto. Tá ligado? Esgoto a céu aberto. É que o Tiago nem sabe o que é esgoto. Quanto mais a céu aberto, porque ele é boy. Tiago, na boa, tu é boy. Depois o pessoal fala que eu sou preconceituoso. Não, negão, você é preconceituoso. Você tem preconceito com os boys. Você acabou de ouvir o que esse maluco falou, irmão? Pois... Brasil, que bosta de país esse. Puta que pariu. Nessas horas que a gente desanima com essa merda desse país. A nossa elite brasileira é o Tiago Leifer. A nossa elite. A nossa elite é o Tiago Leifer. Tá ligado? Antes de finalizar essa pílula, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Dá só uma olhadinha nela aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal da Solzinha. Eu estou aqui com o canal Sol Angel Music. O canal que faz você relaxar, que faz você ficar tranquileba. Olha só o tanto de vídeo que a Solzinha tem aqui. Eu queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal da Solzinha, faz aquele comentário especial. Seu comentário é muito importante. Olha só o último vídeo que ela colocou aqui, ó. Som de chuva dentro da barraca da floresta tropical. Como é que será que é a diferença de você estar dentro da barraca e fora da barraca? Quer saber? Dá uma chegadinha aqui no último vídeo dela. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais sobre o canal da Solzinha, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis.